Oi digitais, eu sou o Fernando Salles e está começando mais um Como Ler? Hoje sobre a música Adoração, do Felipe Cato. Felipe Cato é dono de uma das mais belas vozes do Brasil e de uma incrível poesia musical. Ele, que já teve a sua música Roupa do Corpo, analisada aqui por nós no canal, retorna agora com Adoração. É importante notar que o título, já de início, nos dá uma pista bem clara do que virá. Uma adoração. Uma adoração não religiosa, como fica claro, mas amorosa. A música fala de um amor que surge rápido e intenso como um relâmpago, que surge milagrosamente. Ou seja, de uma situação que poderia, a princípio, não sugerir um amor. O trecho Você Me Pintou pode sugerir a ideia de que o eu poético foi inventado pela pessoa amada. Ao menos no sentido de se transformar devido ao amor, se transformar poeticamente devido à pessoa adorada. Esse é um amor de completa entrega. O verso seguinte, Me Tome Teu Compasso, segue com a analogia da pintura. A pessoa amada usaria seus instrumentos à vontade para desenhar o outro. Como uma obra de arte criada para o amor, para o seu amor. Daí vem a confissão, que só no teu abraço que eu me escondo do mundo. Esse mundo, criado só para os dois, é um mundo de aconchego. O ser adorado e o adorador completam-se, fogem de toda a incompreensão do mundo. Entregam-se, um ao outro. Pele que é pele, não mente, não esconde, não dissimularia. Meu corpo seja palco, vertido e tomado em pelo a tua poesia. Os versos seguintes mostram esse encontro de pele com pele. Essa coisa que é o amor carnal. O amor físico como a realização de um amor que também é idealizado. Isso não dá para fingir, a pele confessa, o corpo confessa. E se é para falar de arte, surge, além da pintura, o teatro e a poesia. A poesia do ser adorado tomará conta do palco do ser adorador. É arte pura. Eu adoraria, eu adoraria saber o percurso da tua boca minha. Eu adoraria, eu adoraria ter de noite e de dia. A adoração aqui atinge um novo nível. O desejo de que a relação dos dois continue noite e dia, noite e dia. E para isso seria preciso saber os caminhos que a boca do ser adorado percorre até encontrar a boca do seu fiel adorador. Me perder na linha e me encontrar no escuro desse seu olhar. O eu poético se encontra quando se perde da sua própria linha. Assim é o amor, como diria Camões. É um cuidar que ganha em se perder. Se perder para si é se encontrar no amor. Pele que é pouca e não se aguenta, morre de vontade, dispensa a ladainha. Meu corpo seja palco, vertido e tomado, em pelo a tua poesia. Aqui a entrega é tanta e tão forte que já dispensa qualquer frescura, qualquer joguinho e já vai direto ao ponto, ao amor. Eu adoraria, eu adoraria verbo imperativo, dar tua língua minha. Eu adoraria, eu adoraria ter de noite e de dia. Que belíssima e intensa declaração de amor. A paixão levada ao extremo, a entrega total. Uau! A adoração mesmo. Deixe sua interpretação nos comentários. Vamos encerrando assim mais um Como Ler. Hoje sobre a música Adoração, de Felipe Cato. O salve de hoje vai para o próprio Felipe Cato, que com muita dedicação e carinho nos divulgou em sua página oficial. Vai também para o Rick Skaff, que nos ajudou a chegar até o Felipe e nos pediu essa música. Valeu Rick, desculpe o atraso. Gostou do nosso vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Curta a nossa página no Facebook. Até o próximo domingo e, ó, forte abraço!